É isso daí pessoal, na feira do bote de Campina Grande procurando caba boa Verdade De primeira Eu vou ligar aqui uma coisa Sim Se tratado, ela tem 8 litros nas duas tiradas, olha Olha aí, 8 litros nas duas tiradas, mas é uma vaca, é leite de vaca Olha aqui com 4 litros, olha Frouxinho o leite aí É, é uma raça de cabia especial, sã, né Vamos lá, vamos tá mostrando aí pra você Marrazinha com 3 litros de leite, olha Marrazinha com 3 litros de leite Olha aí rapaz, aí tá As outras estão dentro do carro Como é seu nome? Vavá de Senharó Seu Vavá de Senharó Só traz assim, seu Vavá é você que cria ou que compra? Eu crio Eu tenho 90 cabos em casa 90 cabos em casa Então as melhores, reprodutora é com você É, em primeiro, os dois aqui, dois puros, um de tojo e tem dois sangue em casa Agora os dois sangue é pra criar É pra criar É o tá do Lula, porque ele fala bem rouco, tem Lula, porque não tem Lula E o outro é Lulinho, mas o... Aí pessoal, ó Diretamente da feira do bote de Campina é grande Seu Vavá, eu chamando a atenção aqui nas cabas leiteiras, viu Cabas aí, 8 litros de leite nas duas tiradas, você sabe que não encontra em qualquer lugar não 8 litros de leite é leite de vaca A gente tinha umas vacas lá em casa que tratavam à vontade e não dava 8 litros de leite Aqui nessa quadra daqui, olha Não é leite, olha E é leite que é outra coisa que não tá... Os dois peitos tudo funcionando É, primeiro já é com garotinha Tem quantas crias, seu Vavá, ou ela? Essa aqui vai fazer 4 crias, tá enxerda lá 4 cria e tá com as duas E essa aqui é a marranzinha, olha Essa é a marranzinha É Boa, 3 litros de leite, essa é a marranzinha 3 litros de leite Vamos lá, vamos para as outras cabras aqui, agora? Tem mais Tem mais Então vamos mostrar aí, pessoal Ó, vamos lá, vamos lá, seu Vavá Pessoal, se você se interessar em comprar umas cabras boas, é a primeira, viu? É tudo sana aí, é leiteira Turma que gosta de comprar qualidade Ele falou, tem mais, viu Paulo? Tem mais Essas daqui são toques, né? Tem toques, toques Olha o bode, o adado lá embaixo Olha o bode lá Olha aqui, pessoal, ó Mostrando para você O bode dessa é sujinho, mas é leiteiro mais, 3 litros de leite 3 litros de leite Ô, seu Vavá, o leite hoje de cabra é bem mais caro do que de vaca, né? Eu vendo bem, vendo porque eu faço o queijo Você faz o queijo? Eu vendo o queijo, já 25 e o cidadão vende a 40 Você vende a 25 reais? 1 quilo, ele vende a 40 Na sua fazenda, tá fazendo quantos quilos de queijo por dia? Uma faixa de 10 quilos Aí já É, pô, esse cabra que tá dando leite por causa disso, tá mojada Aí você tem o curral cercado grande? Tem, sério, eu tenho o curral, tem cercado Tem um loteamento muito bom do amigo meu lá, grande, 30 hectares Ela se dá comendo solta Ô, seu Vavá, mas se alguém tiver assim, tem cadeia assim Mas eu não tenho cercado grande, aí cria em qualquer corzinho, né? Cria na porta de casa, na porta de casa, no buruzinho Aí, pessoal, ó Agora, essa qualidade é difícil, olha Dessa qualidade é difícil, você vê aí como é que funciona, viu? Só a raça, você sabe que aí já é leiteira Nós falamos até agora, vamos falar no preço, pô Pra gente, ô, seu Vavá, essa daqui, pedindo quanto mais? Essa aqui, a quinta é 1.500, se ela for, eu só vende ela por 2 1.500 reais Amarrãozinha ali Amarrãozinha é 1.200 Pessoal, você, não tá caro não, tá caro não que a gente vê por aí Que cabe a leiteira dessa quadrada, é acima de 2.000 conto É verdade, é Acima de 2.000 conto As tojinhas aí, boa As tojinhas É na faixa de 1.200 1.200, leiteira também, né? Olha, seu Vavá, essa tira quantos litros de leite? 3 litros 3 litros de leite Calma aí, pessoal, 3 litros de leite não é toda vaca que se tira, não, viu? Essa pedindo quanto? Essa daí é 1.200 também 1.200, essa daqui também é 1.200 1.200, é Amarrãozinha, tudo nova Tudo Amarrãozinha, tudo Amarrãozinha e garantida Se tem alguém que tá sentindo encarradinho Mas eu quero garantida Quero vender sem defeito, quero vender pra pessoa me comprar outra vez Comprar uma vez só numa dia, tem que comprar outra vez Tem que comprar outra vez Porque sabe que eu tenho venda de procedência É É Eu vou vender e saber vender E saber vender Se eu for vender com mentira aí, rapaz Só vendo uma vez É Você vai levantar ela Vai levantar a Renata Vai levantar aqui a Renata Eu tenho uma vizinha que era arengueira É o teu nome dela, Renata, que ela é arengueira também Ela não tá assistindo em casa não, né? A Renata não, né? Olha Olha aí, ó Olha aí, pessoal Olha o grupo de Renata, ó Tudo os peitos, tudo igualzinho Tudo igualzinho, sem limpa ter feito Já tá grávida de novo Já tá buchudona Mais dois litros, gente, Renata Ô, senhor Vavaz Quando pariu os bodinhos, é quase mil contos Só o bodinho É, os bodinhos é caro É, bode de procedência, viu? É, bode de procedência, viu? Agora, se você se interessou, né? E você diz Mas eu não fui na feira hoje, Paulo Vai se interessar pra comprar umas cabas boas Ou você que gosta de fazer aquela reprodução de leite Procura o seu Vavá ou... Edivaldo Ou Edivaldo Tem aquele contato, Edivaldo É o 800-91-60-4523 Pernambuco 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 Lá você tem do jeito que o cabra quiser Tem todo jeito Do jeito que... Cabrita, bode, cabra, leite, leite Aí, aí, pessoal Se interessou, se interessou, então aí Procura o Edivaldo Ou o seu Vavá Aí você vai criar aquelas carabas Pra tirar aquele leitinho Tirando um litro de leite Você diz Já tá boa Boa é assim com três litros de leite Acima de três litros Acima de três litros, aí Acima de três litros, viu? E como... Ô, Edivaldo Como quase a mesma ração de uma cabra Que tira um litro de leite, né? É a mesma coisa É a mesma coisa Sendo que é qualidade, né? Sendo que é qualidade, viu? Os bodinhos, quando pariam Aí, uma bodinha é seiscentos reais, viu? Seiscentos reais Eu vendeu as cabritas a seiscentos Aí, vendeu as seiscentos reais Cabritinha com dois meses descida A turma já tá de olho aí, então Já tá de olho, é para o meu vinho Os cabritinhos não dá para quem quer Os cabritinhos machos Não dá nem para quem quer A turma, quando tá buchido assim Quando pariu, aí é meu, viu? É, tá valendo Vai contar com ele Seu Vavá, obrigado, viu? Então é isso aí, pessoal Vamos embora para a feira, viu? Gostei Valeu, seu Vavá